Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, notícias bombásticas, tem saído aí recentemente sobre Mortal Kombat, sobre Battle of the Realms, possibilidade de Mortal Kombat 12, e agora nós temos aí a possibilidade também de uma animação exclusiva para o HBO Max em desenvolvimento pela galera da Warner, de acordo com o site Giant Freaking Robot, então é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês, passar todas as informações que eles trouxeram pra gente nesse site, as intenções da galera da Warner e também dar a nossa opinião a respeito de algumas informações aqui, então se você tá curtindo esses conteúdos aí, cara, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, meus amigos, mas é do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e acesse a nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês ficarem por dentro das nossas lives, galera, que tá muito divertido lá, estamos fazendo sorteios lá direto pro pessoal também, tem vantagens pro pessoal que acompanha as nossas lives, então acesse aí, cara, não custa nada, é rapidinho, vocês também se divertem com a gente, todos os dias basicamente aí na parte da noite, então vamo lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho sobre isso, seguinte, eu vou traduzir tudo aqui, vocês podem ficar tranquilos, tá, esse trecho que tá sendo mostrado aí na tela, Não é segredo pra ninguém que Mortal Kombat 2021, apesar das críticas pesadas que o filme teve, alguns problemas que a gente já comentou aqui no canal também, ele teve sim um bom faturamento, tanto nos cinemas, mas principalmente no HBO Max, cara, ele foi um dos filmes da plataforma que atraiu muita gente pra poder se cadastrar ao serviço, especificamente pra poder ver o MK 2021, e essas pessoas acabaram ficando ali, entendeu? Pra poder conferir outros conteúdos, seja Friends, Game of Thrones, entre outros seriados, filmes e tudo mais, que o HBO Max tem a oferecer de obras da Warner, né? Então, os caras já ficaram muito de olho nisso, entendeu? Falou, ó, caramba, Mortal Kombat realmente é uma galinha dos ovos de ouro aí, ó, pessoal gosta pra caramba, muita gente se inscreveu no HBO Max por conta do filme. E aí, com base nisso, estão rolando aí diversos rumores sobre novas obras que podem estar em desenvolvimento do Mortal Kombat em outras mídias, não só de videogames, entendeu? Como séries animadas, até mesmo o próximo filme, spin-offs também, que a gente vai comentar em vídeo aqui com vocês a respeito disso. Mas, com relação ao Giant Freaking Robot e essa série exclusiva animada que eles estão querendo fazer pro HBO Max, se liguem só, eu vou ler aqui agora na íntegra pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Nossa fonte compartilhou que o projeto animado está acontecendo, não fomos capazes de descobrir o quão conectada essa história animada estará com o novo filme live action. Parece que eles estão avançando com a intenção de desenvolver um universo cinematográfico no HBO Max. No entanto, muitas vezes, projetos animados e filmes live action são tratados como se estivessem em universos separados, porque se destinam a públicos distintos. Eles também são geralmente tratados por criadores diferentes, o que torna mais simples a confecção desse universo por parte daqueles que trabalham nos bastidores. Há exceções, porém, e o serviço de streaming certamente os incentiva a fazer a nova série em um mundo conectado. No momento, a Netflix tem sua própria adaptação com The Witcher. Eles também decidiram criar Nightmare of the Wolf, um filme de animação que se passa no mesmo universo de Witcher. Só nesse parágrafo aqui, a gente já tem diversas informações que a gente precisa comentar aqui e até eu vou opinar um pouco a respeito. Eles falando sobre não saberem exatamente se essa série animada que eles pretendem desenvolver vai estar conectada ou não com o Mortal Kombat 2021, que é o filme que eles fizeram. Eu acredito que é bem difícil disso acontecer, porque são mídias diferentes e elas são tratadas de maneiras diferentes. Eles destacaram bem ali, cara. São pessoas diferentes que criam essas obras pra essas diferentes mídias. Eu acho complicado eles juntarem as duas equipes ali pra poder fazer um brainstorming e tudo mais e pensar em como eles vão conectar esses dois universos em animação e também nos filmes. Eu acho muito mais fácil eles seguirem essa linha como eles estão fazendo com o Mortal Kombat Legends, por exemplo, né? Que eles começaram aí com o Scorpion's Revenge, agora a gente vai ter o Battle of the Realms e nada tem a ver com o filme de 2021 que a gente assistiu esse ano. Além do que, né, pessoal? Vamos combinar. O filme do Mortal Kombat desse ano aí, ele tem várias falhas, inclusive uma delas que a gente não curtiu tanto assim foi o Cole Young, que é um personagem novo aí que acabou roubando espaço de alguns personagens ali e tal. Ele não se encaixou bem. A ideia não foi legal, entendeu? A gente comentou sobre isso na nossa crítica do filme, que vocês podem conferir aqui no canal. Eu acho que seria um tiro no pé, eles fazerem uma série animada conectada a esse mundo aí, porque eles teriam que envolver o Cole Young também. Eu acho muito mais legal eles pegarem todas essas histórias robustas que o Mortal Kombat tem e eles criarem uma série pra poder explicar tintim por tintim tudo que acontece ali, entendeu? Eu acho que precisa de uma coisa sim para Mortal Kombat, porque esses filmes do Mortal Kombat Legends mesmo, de animação, né? São muito legais? São. Mas eles são muito rápidos, cara. É pouquíssimo tempo demais pra eles poderem abordar tudo que o Mortal Kombat, que a lore do jogo, né? Tem a oferecer. Então, uma série animada mesmo, com episódios, temporadas, igual a gente vê a série de TV aí, eu acho que seria o ideal pra gente poder ter uma tratativa, né? Justa pra cada um dos personagens ali e suas histórias. E aí, meus amigos, ó, vamos lá. Que não para por aí não. Vamos continuar aqui, ó. O próximo parágrafo aqui diz o seguinte. Isso fica mais complicado para a nova série Mortal Kombat, uma vez que a franquia já tem muitas histórias por aí. Mortal Kombat tem mais videogames e eles também já têm alguns projetos de animação, como a série da década de 1990, que é o Defenders of the Earth, se eu não me engano, e filmes de animação muito recentes como Mortal Kombat Legends e Scorpions Revenge. Esse lançamento de 2020, com os talentos de Jennifer Carpenter e Joe McHale, terá sua sequência lançada no final de agosto de 2021, agora, no dia 31, né, que é o Battle of the Realms. Estes não eram lançamentos para o HBO Max, então fazer uma conexão com o filme de live action não está totalmente fora de questão. E aí, só finalizando aqui, tem mais um trecho que a gente precisa conferir, eu já vou mandar ele aqui de uma vez, e aí a gente discorre um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, ó. Cara, mais uma vez, eu acabei de falar sobre isso daqui, e eu acho que não faz sentido eles criarem uma série animada se conectando ao live action. Eles disseram, sim, esse negócio de criar um universo cinematográfico de Mortal Kombat e tal, com muitas coisas se conectando ali, mas eu entendi que seriam os filmes e, possivelmente, spin-offs dos personagens do filme, entendeu? O próprio Joe Taslin mesmo falou que ele tem contrato aí pra 4 ou 5 filmes, que poderiam incluir muito bem aí alguns spin-offs. Mas eu acho muito zoada essa ideia deles fazerem uma série animada e ligarem ela aos acontecimentos do filme. Eu acho que não precisa, como eu acabei de falar. Eles bem mencionaram aqui, nesse parágrafo anterior, a série animada que a gente teve lá em 1990, entendeu? Pra nós que vivemos ali naquela época, éramos e somos fãs de Mortal Kombat, aquilo ali foi uma coisa maravilhosa, cara. Por mais que distorie um pouco do que a gente tem em termos de história hoje. Porque lá naquela época, a lore não era tão desenvolvida como é hoje na franquia Mortal Kombat, entendeu? E nós temos exemplos aqui, como Mortal Kombat Legends, o Scorpion's Revenge, agora tá vindo Battle of the Realms aí, que dá certo. A gente só precisa de um negócio um pouco mais elaborado aí, com mais tempo pra eles poderem explorar, onde eles possam criar ali roteiros que façam jus, como eu falei anteriormente aqui no vídeo, né? Aos personagens e as suas histórias. Imaginem só, cara, um seriado de animação, começando ali no Mortal Kombat 1, aí eles exploram aos poucos ali tudo que aconteceu, abordando o plot ali do Liu Kang, Kung Lao e a galera da White Lotus, Raiden. Daí eles vão pra Scorpion, Sub-Zero e a rivalidade entre os clãs. Toda a história envolvendo o próprio Shinsung, entendeu? Porque a gente sabe que ele era da Terra, o John Tobias falou sobre isso no seu Twitter aí, não tem tanto tempo assim. Ele era da Terra e se converteu pra Outworld, eles poderiam muito bem explorar isso também na série animada. Eles poderiam trazer o que aconteceu no torneio lá atrás, que o Great Kung Lao derrotou o Shinsung. Então assim, eles teriam liberdade nessa série animada. Pra fazer muita coisa. Então eu espero que a ideia dos caras aqui nessa animação, caso ela se concretize mesmo, porque isso daqui ainda é um rumor, tá pessoal? Não é nada confirmado não. Eu torço demais pra que eles sigam nessa linha, entendeu? Imagina, galera, uma série animada de Mortal Kombat nos moldes, por exemplo, do Invincible, do Prime Video. Não sei se vocês chegaram a assistir todos vocês aí. Que é uma animação do Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead, que olha, o negócio é fino, cara. É muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo que vocês assistam. Se eles criassem alguma coisa naqueles moldes ali, em termos até mesmo da violência que a parada tem, cara, seria um negócio de explodir a cabeça e a melhor obra de Mortal Kombat já feita na vida. Mas então é isso, meus amigos. Seguimos aí na expectativa. E agora eu quero saber de você, querido inscrito, que tá assistindo aí agora. Ou se você não for inscrito e tá assistindo aqui agora, se inscreve aí, cara. Pra poder fazer parte dessa comunidade deliciosa que é o Meia Lua. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. Qual linha vocês acham que eles deveriam seguir nessa série animada, se ela fosse confirmada? Se pra vocês essa ideia de conexão com o filme de Mortal Kombat é zoado também, como eu acho. Entendeu? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver a opinião de cada um dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você for uma olhada pra esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e fomos, galera!